O que é que é mais? Apenas tenho aqui, mas tenho que ir lá na minha boca. Olha o peixe! Olha o peixe! Estou subindo. Não é como o peixe? Não é como o peixe? Não há nada a carregar esta cruz. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de volar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. What the hell is going on? Elei! Elei! Ele bakayım! Lgro early early! Passando por Elias, pregai no mais rápido a ver se Elias vem de São Paulo. A cruz. Filias, juro da lei, não choreis por mim, chorei antes por vós mesmas e pelos vós filhos. Pois virão os dias em que se irá, felizes as estérias, os ventos que não geraram e os peitos que não aumentaram. Pode então dizer aos montos, caiam sobre nós e as colinas, cubram-nos. O que fizemos nós? O que é o filho de Deus? O que foi vencido? Estávamos cheio. Fomos enganados. Vem os meios. O Judas! Capturem o Judas! O Trampas! O Trampas! Deveria cá para mim ficar num manicômio. E... e... porque enfim ele é um homem, só a sua figura. Tudo soado. O Trampo! O Trampas! O Trampas não bem, tenho com esta merda toda! Pronto! Eu particularmente dava... 45! 30 moedas! 30 dinheiros! Nada! 25 dinheiros! 20 moedas! 30 moedas! Não! Dar 10! Pagar-me 30 moedas para atracoar Cristo! Deixa-me! Mas eu dou 10 para atracoar todos esses palermas que me deu verde! Deixa-me! Eu apanho a isso. Eu apanho a isso. Eu não apanho a isso. O quê? Eu não vou responder. O sistema da pessoa. De trabalhar 10 horas seguidas. Então, eles vão nos valer. Ou vão mais que o patrão é que manda. A India Pio de Paris. O que é que chama de Joutinho a maior que o Deixir? É que há gente muito mal respeitadora. Deixem-nos errosar com a nossa cara. E há mais crítico que és a fazer neste momento. O problema de cristal. A fartura de galego. Não sei mesmo verdadeiramente onde é que for aprender a conduzir. 20. Com bolo. Todas as moedas vão encarar salgados. Com bolo. Já que eu estou falando, obviamente, o que é? Ela põe o cabra agora. Podia ficar, mas era preto, manicômio. Porque Cristo também correu comendo-lhe hoje o tempo. Porão. Ela põe o cabra agora. Declamam porque tem o gosto. Com bolo. Porão. Luz. Erro. Aveiro no caça. Com bolo. Uma série. Com bolo. 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 Porão. Uma série. Porão. Erro. Porão. 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 Eu nunca mais como sopa na porca da vez. O que me dá a nova saber é uma vida muito simpática. Mas há muitos parasitas. É o pouco melhor. E esses parasitas é que precisam fazer tudo porque é má. Tem mesmo que falar essa gente, tá? Por Deus. Eu sou o David. 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 Como tudo é positivo, não se admitem lamentos, nem se precisa de ativos para registrar momentos. Se eu criticar nunca lá, pois dizem estar melhor. Mas se a confusão demora, ficará muito pior. Por isso o meu testamento, feito um pouco ao Deus dará, poderá ser um lamento, serigonça não será. Mas sem censura lá vai, com amostra sem saudade, porque da nova é que sai, a falta de liberdade. Não querer deixar falar, no Portugal dos amores, com os estudantes a mostrar, tendência para uma política que tomada, se isso é para avançar, enquanto anda e desenda, há eleições a chegar. Eleições que vão em frente, com tanto que darem moldura, para terem o povo contente, vem por diante a fatura. A fatura nas obras, com as bastantes nas hortas, quem não quiser as sobras, vem atrás e fecha as postas. Aos bombeiros de cerveira, com amor e gratidão, deixo montes de mangueira, para os incendos do verão. Oh, composão do Rio Minho, para aumentar o seu cartaz, deixo o sábado bem fofinho, que siga vivo e capaz. Deixa o centro de saúde, mais gente para atender, porque sem essa virtude, doentão fica a sofrer. Aos que o trânsito dominam, deixo chamada de atenção, que na circulação afinem, mas cá só a multa é que não. A Câmara Municipal, que quer uma vila limpinha, deixa o ponto um tempo temporal e o monte, mas me arrasta a limpinha. Há uns políticos de cerveira, que só aparecem nas funções, vou deixar forma e maneira, como ganhar eleições. Há um árvore e outroísa, onde também há habitosos, vejo tudo o que precisa, para dar força aos idosos. A Bienal deste ano, com dois meses à maneira, deixo muita tela e pano, mas para a arte verdadeira. Há um castelo de cerveira, como continua à espera, deixo arranjo do Primeira, e que não seja Soléria. Para um teatro local, com condições para avançar, deixo um bom manancial, para os atores. Ao Campos e ao cerveira, no futebol bem lançados, deixo relva verdadeira, para golos bem marcados. E no adeus da despedida, desta figueira do destenho, peço de alma sentida, que não me imite ninguém. E no adeus da despedida, não me imite ninguém. E no adeus da despedida, não me imite ninguém.